Beatriz, de 24 horas, senhores, finalizando a rodada de entrevista com todos os candidatos, agora essa feita, hoje, qual é o partido do PTC, né? PTC. Hoje nós vamos finalizar com o candidato Justino Filho do partido PTC. Portanto, houve a reunião com todas as coligações partidárias, exceto a do PSDB, que não compareceu pela primeira vez, foi notificada pelo protocolo, pela Anacara, que assinou representando o senhor Madeira, não compareceu a si mesmo, deixamos o programa, o direito dele participar, que foi ontem, não compareceu. Então, hoje a TV Capital cumpre com a primeira etapa social do seu trabalho, de dar meia hora gratuitamente a todos os partidos e candidatos para lhe expor, explanar suas ideias, seus planos de governo nesse programa. Então, vamos finalizar com o Justino Filho do PTC hoje. Candidato Justino Filho do PTC, o senhor tem 30 minutos, a partir de agora, para expor suas ideias, com a responsabilidade do senhor, seus pensamentos e das suas ideias. A primeira pergunta, Justino Filho, você se sente preparado para ser prefeito de Imperatriz? Se você for prefeito de Imperatriz, o que você mudaria na cidade? Bom dia. Bom dia, como? Bom dia aos telespectadores de Imperatriz. Eu me sinto preparado. Primeiro, porque conheço a cidade toda. Eu conheço a cidade toda, né? Tem um candidato aí que diz que a maioria dos candidatos não conhece nem a cidade toda. Eu conheço a cidade toda e melhor do que ele, porque eu enxergo os problemas e vejo soluções. Por que eu quero ser prefeito de Imperatriz? Dizem, muitas pessoas falam, Cono, que eu fico a maior parte do tempo atacando. Que eu fico atacando os adversários e não apresento proposta. Olha, gente, na eleição de 2008, o candidato que mais apresentou proposta foi o atual prefeito. Ele foi o que mais, 485 propostas ele apresentou. Ele não cumpriu 5. Para mentir, eu tenho que fazer um curso lá em São Paulo de mentira, para me aprender a mentir no ar. Vim para a televisão com a cara limpa, está entendendo? Igual muitos mentirosos estão ainda aí dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo. Só que não tem o dom, não tem o coração para fazer o bem. Imperatriz não está precisando de um prefeito para encher o horário eleitoral de promessa. Está precisando de um prefeito que ele cumpra aquilo que ele pode fazer pelo seu povo. Viu o problema, resolve-se o problema. Aqui, Imperatriz, é que quando não se transfere a responsabilidade do problema para a Caema, para a Semar e para outros, a prefeitura simplesmente se esconde e não diz nada. A prefeitura não. Porque a prefeitura vai permanecer lá para sempre. O prefeito, o gestor atual. Então, eu quero ser o prefeito da minha cidade e quero pedir o seu voto para o Justino Filho, que agora eu estou tendo oportunidade e tempo, porque eu fui o primeiro candidato que apresentei o projeto da Sápica de Bloquete, que é o medo deles aqui, Imperatriz, é de implantação do Bloquete nos bairros. Porque aí arruma de vez o problema e o prefeito pode investir o dinheiro em outras áreas para não investir nesse asfalto, que para mim é um assalto. E o povo de Imperatriz diz que é assalto. Então, o que é que acontece? Ser prefeito de Imperatriz é pegar o dinheiro da saúde e aplicar na saúde. Corretamente. Sem deixar roubar e nem roubar. Isso é ser um prefeito com vontade de fazer. Ser prefeito de Imperatriz é aplicar o dinheiro da educação na educação. Numa educação diferente da que está aí, que só paga aluguel. Numa educação que a gente não vê os resultados na sala de aula, no conhecimento do aluno. Ser prefeito de Imperatriz é organizar o trânsito e ter coragem para arrumar. Ser prefeito de Imperatriz é o povo de Imperatriz lhe dar uma caneta e você não dá para sua esposa administrar a cidade. Isso é ser prefeito de Imperatriz. Eu quero ter oportunidade de ser prefeito e digo mais. Sabendo eu que vou ser um dos candidatos a prefeito mais bem votados, porque o meu eleitor não muda de lado. O meu eleitor, aquele que vota no Justino, não muda o voto dele. Ah, eu vou votar em fulano. Eu desisti do Justino. Não existe isso. Porque tem as pessoas que conhecem quem pode fazer. A gente teve um presidente desse país que passou quatro eleições dizendo que queria ser o presidente. E eu acho que dizia despreparado. Ele é incompetente. Ele não tem diploma. Ele não é o homem que tem os cursos, doutorados. É só um torneiro mecânico. Mas ele tem o que eu tenho. O coração para fazer. Sabe o que é o sofrimento de um povo. Agora, aqui em Imperatriz, estão maquiando a cidade. Estão maquiando tudo. Todo mundo sabe o que vai acontecer quando a chuva bater. Aliás, já bateu uma neblinazinha. Já bateu. Os problemas já começaram a aparecer. É por isso que eu digo para o povo da minha cidade. Vocês não podem releger o atual prefeito porque vocês vão sofrer de dormir 13 para frente. Eu estou dizendo porque eu, Justino, vou voltar para o ar. E meu telefone não para de tocar. Gente dizendo que está sofrendo. Porto de saúde sem funcionar. Três poderes com os exames atrasados. Gente morrendo por falta de cirurgia no socorrão. Gente por um atendimento do socorrão. Vocês têm que entender que em 2013 eu não posso atender a ligação de vocês. Vocês querendo acusar um prefeito que está tentando uma reeleição. Que todo mundo sabe que Imperatriz reprova a reeleição. Vocês querem votar num prefeito desse nível. Eu quero pedir o voto de vocês aqui hoje pelo espaço que eu tenho. Votar no 36. Me dê uma oportunidade. Eu não quero chance não. Quem pede chance é bandido. Eu peço é uma oportunidade. Você votar no Justino. Vocês têm que entender quem pode fazer. Quem tem determinação e coragem. Candidato que não tem medo do povo. Quem é o único candidato que vai para a rua. Olhar no olho do eleitor. Falar com o eleitor peito a peito. Cara a cara. Eu quero dizer isso para vocês. Eu quero uma oportunidade aqui nesse preâmbulo que o Cono me deu. Que é essa oportunidade. Para me dizer para vocês. Vocês não cansaram não, gente. Vocês não estão cansados não. Vocês não estão vendo o sofrimento. Vocês acham que essa maquiagem que está feita na cidade. Essas mostragens bonitas que estão na cidade aí. Vocês não acham que isso aí vai se acabar não. Vai se acabar já já na chuva. E eu não vou aceitar. O povo da minha cidade. Que sabe e já reprovou essa administração aí. A gente não pode aceitar. Isso aí continuar do jeito que está. Eu preciso ser testado. Por que eu não posso ser testado? Quem dos oito é melhor do que o Justino? Me diga por quê. Qual o motivo? O que eles têm? Me mostra aí para mim. Eu quero uma oportunidade. Uma chance, gente. De uma oportunidade. Digo eu, uma oportunidade. Chance fica por bandido. Eu quero é ser uma oportunidade e ser o prefeito. Para vocês verem se eu não tenho uma bondade do coração para fazer. Se eu não vou estar junto com vocês. Por que vocês querem votar? Num cara que está destruindo a nossa cidade. Me explica. Eu fico indignado com um negócio desse aqui agora. Por que vocês querem fazer isso aí? Que história é essa? Vocês estão acreditando nessas pesquisas nessa cidade? Me digam para mim, olhando dentro do meu olho aqui. Que motivo é o de vocês para votar? Para continuar nisso aqui? Eu estou aqui porque eu já andei essa cidade toda. Eu já andei de bairro em bairro. Eu estou sofrido dentro dessa eleição. Vejo outros candidatos sofrendo aí. Como é o caso do Carlinha Mourinho. Que o rapaz já sofreu a maior perseguição que um político podia sofrer. Esse rapaz está sofrendo, rapaz. Como é que pode? Me digam. Como é que pode um negócio desse? Doutora Rosângela está se matando também. Se matando. Adalberto Fogo. Todo mundo se matando, gente. E vocês querem continuar com um cara que faz o mal para o povo? Um cara que não tem sensibilidade. Eu estou aqui, eu estou indignado hoje. Eu nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto aqui, Imperatriz. De ver minha cidade ser falseada nas pesquisas. Tentarem tomar anamarra. Estão querendo tomar anamarra, porque no voto não consegue. Gente, eu andei. Gente, eu ando, gente, na cidade. Eu ando nos bairros. E o povo não quer. Como é que pode agora chegar alguém e dizer não? As pesquisas. Só está faltando dar 100%. Acho que tem até vergonha de dar 100%. Eles não dão. Mas estão querendo ver se vota 100%. Vamos acabar com isso. Eu não aguento mais, não. Eu estou aqui perplexo com o que eu vejo. A rejeição que eu tenho, que botam para mim aí, é porque os entrevistados são os mesmos que votam no prefeito. Eles botam lá 3 mil fichas. Aí eles botam 600 na justiça para poder fazer a pesquisa, como entrevistado. Aí pega, faz de 3 mil fichas. De 3 mil fichas eles tiram as 600 melhor, que o prefeito está detonando. Que é os aliados deles que são colocados para ser pesquisados. E faz a panelinha para tirar nós. Aí bota justino com a maior rejeição do mundo. E pior, o atual prefeito aí, ele só cai nas pesquisas na rejeição. Como é que pode? Eu queria entender isso. Eu queria que minha cidade procurasse ser mais esperta o povo. Eu sei que vocês estão prontos para dar resposta. Porque vocês não negam. Quando eu falo uma verdade, vocês sabem. E eu não mato a cobra para não mostrar o pau melado de sangue e a cobra morta. Quando eu digo que é, é porque é. E já já, eu vou mostrar aqui mais um conno, no programa aqui dele, e agradecendo a oportunidade, porque chance se der para bandido. Eu quero a oportunidade de discernir sobre um fato que aconteceu, que esconderam do povo de Imperatriz. O povo vai saber aqui. E o grande adversário do atual prefeito não é o Justino Filho. No debate, que ele não quer vir aqui para a TV Capital, não quer vir para o debate, ele é porque ele tem medo. E o medo, hoje, indiscutivelmente, é o maior inimigo do atual prefeito de Imperatriz. Ele é medroso. Ele não tem como discutir a cidade com a gente. Ele não tem como a gente perguntar para ele em um debate. As coisas, ele não tem como responder. Ele é pior do que o Ildo. Ele se treme mais do que a Guaravete. Então, é por isso que ele não vem para o debate na TV Capital, não está querendo ir na Mirante. E falando de Mirante, amanhã eu estou lá, meio dia. Ligue que você vai ver coisa que você nunca imaginou na face da Terra. Eu quero dizer para vocês sobre isso, e dizer para vocês que eu estou preparado para ser o prefeito. Por quê? Eu quero saber o que faz de mim menos competente do que os que estão aí. do que Adalberto, Rosângela, Carlinho e o próprio prefeito que está aí. Que quer mais quatro anos. Gente, prepara vocês aí o lombo para poder sofrer. Quer ver? Você não mobiliza o seu bairro para votar contra todinho que você vai sofrer. E eu vou estar na televisão no ano que vem. E eu vou ser chamado por vocês. Se vocês eleger ele, eu vou ser chamado por vocês. E eu vou chegar e vou dizer, ó gente, estou aqui. Mas não faz falta de aviso. Quer ver? Repara o que eu disse no cono há um ano atrás. Repara aí. Eu vou mostrar. Quer ver? Vocês votam nele aí. Preocupe fazer isso aí para ele. Que vocês vão ver. Vocês ainda não viram maldade nessa cidade, não. Vocês ainda vão ver o que é os caminhões. Caminhão não. Escânia. Uma escânia grande de maldade. Vocês estão vendo os portos de saúde abandonados? Vocês estão vendo a saúde? A desgraça que está a saúde da Imperatriz? Matando. Porque eu mostrei no meu programa eleitoral a morte de 22 crianças nessa cidade. 22 crianças. Gente, quando eu me lembro daquele dia que aquele pai entrevistado disse para o repórter, a minha filha disse, pai, não deixa eu morrer não. Aquilo mata a gente. Aquilo você que é pai, você que é mãe, porque eu sou. Aquilo mata a gente. A gente não pode aceitar aquilo não, gente. Foram 22 crianças que morreram nessa cidade. Porque o prefeito não teve a sensibilidade de pegar o dinheiro da prefeitura, gente. Eu vou botar no hospital particular para pagar a UTI. A criança passou, a mocinha passou, um oito dias no corredor do hospital. E o cara não teve a sensibilidade de pegar o dinheiro da prefeitura e dizer, não, nós vamos pagar a UTI para a garotinha. Aí ela chegou e disse, pai, pai, não deixa eu morrer não, pai. Quem que aguenta um negócio desse, gente? Você não é pai não, tu não é mãe não. Como é que você aguenta isso? O cara fez isso tudo com um único objetivo. Sabe qual foi? Do governo do estado empurrar dinheiro aqui para fazer UTI. Ele não pensou nas crianças. Ele não pensou em tu, mãe. Mãe, será que tu vai votar para um cara desse? Me diga para mim se tu vai votar para um cara desse. Eu quero perguntar para vocês se vocês vão ter coragem de fazer isso. O cara mata as crianças e pronto, fica por isso mesmo. Que cidade é essa? Que povo é esse que aceita isso, cara? Aceita isso assim e diz, não, tudo bem, morreu, morreu. Tu não tem filho não, porque eu tenho, eu tenho a neta. E se ela precisasse da UTI e morria também? Meus irmãos, não dá para aguentar não. Então, eu hoje vim aqui porque eu estou inconformado com o que está acontecendo nessa cidade. Mas eu quero agradecer a oportunidade de eu ter um tempo para falar na televisão. Porque eu não estou tendo tempo, é só um minuto e nove no horário eleitoral. Não dá para fazer nada. Mas assim mesmo, eu tenho prestado meu serviço. Eu tenho alertado a população. Eu tenho dito para o meu povo o que foi prometido e não foi cumprido. É isso que me dói, sabe gente? E o que mais me dói é ver a justiça eleitoral me perseguindo dia e noite. Isso, me ameaçaram de morte, me ameaçaram a minha mulher. Isso nada me dói. Me ameaçar de morte, me matar, nada me dói. Eu não tenho medo de morrer. O que me dói é quando as pessoas tentam me calar. Isso é o que me mata. E a justiça eleitoral está implacável. Eu queria dizer para o doutor Jadil, promotor eleitoral, doutor, por amor de Deus, o senhor é a única tábua de salvação dessa cidade em termos de seriedade para as coisas da justiça eleitoral. Por amor de Deus, doutor. Doutor, o senhor viu aquela condenação que eu recebi por causa de um jornal? Fui multado em 8 mil e pior, montaram a gráfica Brasil. Em 8 mil, sem a gráfica Brasil, ter culpa de nada. Agora, nem a coligação do prefeito atual pediu nada contra a gráfica Brasil. Mas aí a juíza eleitoral foi lá e condenou a gráfica Brasil. Doutor, Jadil, por amor de Deus, eu lhe peço, como um homem que zela pela lei, não deixe acontecer essas coisas não, doutor Jadil. Doutor Jadil, nós estamos proibidos de falar na rua. Estou recebendo pressão, ameaça de morte, tudo. E o que eu devo fazer, doutor? Eu queria agradecer com o espaço, aqui, dessa oportunidade, porque a gente não tem como se comunicar com o nosso povo, com tanta gente nos vendo agora, essa oportunidade cedeu para a Imperatriz poder ouvir todos os candidatos. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir desculpa para as pessoas, porque a gente se emociona sempre, porque a gente vê o sofrimento. Quem não chora quando vê o sofrimento? É como eu disse, não adianta. Não pode ser prefeito em uma cidade, quem não tem sensibilidade, quem não sente o povo, sofrer. Como é que vocês vão gritar pelo Justino e eu não vou estar com você? Me dizem para mim aí, como é que vocês vão gritar por mim e eu não vou estar com vocês? Vou. Agora, tem uns povos que não me amam porque são a turma do contra-cheque, e eu não estou preocupado com eles. Candidato, candidato Justino, filho do PTC, como é que você vê a situação da saúde pública de Imperatriz? Saúde pública de Imperatriz está bem, está na UTI, ou o povo está sem saúde de Imperatriz? Eu já, quando a gente fala de saúde pública de Imperatriz, a gente vai para o desespero. Porque, olha, o jornal de hoje, do Correio, autoridades não confirmam registro do caso de meningite. Está aqui, está bem aqui. Lá está o doutor Casanova, ele dizendo que as autoridades não confirmam o caso de meningite no jornal de hoje. Deixa eu ler um pouquinho a matéria aqui. A autoridade não confirma registro do caso de meningite em Imperatriz. A população de Imperatriz está apreensiva com a possibilidade de um surto de meningite na cidade. No início da semana, uma mulher faleceu no hospital municipal, Beatriz, vítima de uma complicação viral, que até ontem, desconhecida pelos médicos que atenderam. O que eles esconderam está aqui. O laudo. Aqui está o laudo do IML de Imperatriz, aonde só o perito confirma que Imperatriz já vive um surto de epidemia de meningite. Está aqui a verdade nua e crua. O laudo do hospital me parece que é de AVC. É, o laudo do hospital eles deram com um AVC. Porque é um despreparo. O atual prefeito, ele é incompetente. Ele é despreparado para tomar de conta da saúde do povo de Imperatriz. Está comprovado. A dona Damiana Pacheco Nogueira morreu de meningite. E eu convoco o secretário de Estado, doutor Ricardo Moura, para tomar as providências. Ouviu, senhor Ricardo Moura? O senhor não pode ser omisso. Tome as providências através da Secretaria de Estado, porque aquele hospital não foi feito barreiras. Esta mulher morreu no domingo, às seis horas da manhã. Chegou no sábado. Ficou numa potona no corredor. Não tomou um medicamento. Só vomitando, com todos os sintomas, dor na nuca, tudo. Não deram um medicamento para ela. Ela morreu às seis horas da manhã de domingo. Eles pegaram, mandaram para o IML e lá, até hoje, no dia de hoje, eu recebi o laudo, porque é um documento público gratuito. Eu recebi o laudo. E eles não quiseram comprovar para a cidade de Imperatriz, e nem foram para os meios de comunicação, comunicar para o povo de Imperatriz que nós estamos com um surto de meningite dentro do próprio socorrão. Convoco a sua família, você que está com família lá agora, se dirija ao socorrão para tomar as providências de imediato. Vê se as barreiras estão colocadas. Vê como é que está. O surto de meningite atingiu a cidade. É preciso que o nosso povo, a nossa gente entenda. Este prefeito esconde a verdade do povo. Ele tentou, de todas as maneiras, enganar o povo, dizendo que não existia esse caos. Tentaram levar para um AVC. Eu falava com o diretor do hospital, e o doutor dizia para mim, Justino, nós estamos querendo falar com o doutor Pacheco. Falar o quê? Você tinha que procurar a imprensa, evacuar o hospital, transferir para as outras unidades, porque lá não foi feita as barreiras. Não isolar. Já está com mais de uma semana. O caixão da dona Damiana Pacheco Nogueira, que mora na rua São Joaquim, São Joaquim, 681 no Santinês, em frente à casa do seu Buzuca, lá onde estava a senhora que morava lá, essa senhora aqui, o caixão estava lacrado com chumbo. Foi velado, lacrado com chumbo, porque eles já sabiam. E a família deu entrevista na difusora. A difusora é que seu departamento de jornalismo não tem investigação, não foi atrás do caso. Que tem que divulgar, não pode esconder. Há o surto de Minisito na cidade de Imperatriz. E as autoridades, o prefeito, secretário de saúde, deste governo, que está aí incompetente, que não foi comunicar à população através da imprensa o que estava acontecendo, porque eles estão achando que está no ano eleitoral. No ano eleitoral pode se matar, pode se deixar morrer, que ninguém está nem aí. Eu quero avisar para vocês que eu não concordo. Não concordo. Está aqui, de primeira mão, de primeira mão, eu estou mostrando no Imperatriz 24 horas. Está aqui, assinado o laudo pelo doutor José Jorge Anchieta. O CRM dele é o médico legista. Só ele pode dar esse laudo. Só o médico legista pode dar esse laudo. Só o médico pode dar esse laudo aí que ele deu da dona Damiana. Ninguém, Imperatriz, estava sabendo disso. Estava tudo escondido. É por isso que eu digo, quando eu mato a cobra, eu mostro que está a cobra morta, eu mostro lá o pau melado de sangue, porque a cobra até é morta mesmo. Eu mostro é com prova. E vocês não tomaram nenhuma providência, porque é um governo de mentiras, de enganar o povo de Imperatriz. Isso aqui é um caso sério, como foi o caso das criancinhas. Agora eu convoco o seu Ricardo Moura, porque o senhor é o secretário nosso, de saúde do meu estado, não é da Paraíba, não. O senhor tem que tomar providência. O senhor não pode ser omisso. Que história é essa? Imperatriz tem caso de meningite e o governo do estado não... Ninguém diz nada. O senhor tem que tomar só providência, viu, seu Ricardo Moura? De imediato, esse socorrão tem que se pegar os pacientes e tomar as providências. Botar nos hospitales particular, porque nós temos dinheiro, muito dinheiro. E dinheiro não é para botar em política. Dinheiro é para investir, nos que estão doentes. Está lá seu parente, está lá no seu socorrão? Pois corra para lá, ouviu? Tome as providências, porque é o que eu estou dizendo. Vai alastrar uma epidemia nessa cidade? E aí? E aí, esses bacanas vão ficar sabe como? Não! Governo do estado não diz... Sr. Ricardo Moura, nós estamos chamando a sua atenção como secretário. Tome as providências. Quero chamar o deputado Antônio Pereira, como médico também, deputado dessa região. Cadê, deputado? Das providências. O senhor tem que tomar as providências. Entendeu? Espero que a senhora Rosângela, a candidata, fale no seu programa sobre isso aqui. Isso aqui é um... O surdo de meningite. O senhor Adalberto Franco, o senhor que não sobe nas pesquisas, que o prefeito da tua está ali enterrando. Fale isso. Está aqui o documento. Entrego. E você, Carlinha Mourinho? Você não vai falar não? Vai ser omisso também? Faça como eu. É por isso que eu sou um guerreiro. Eu não canso de guerrear. É porque eu sei que meu povo não pode sofrer. É por isso que eu quero uma oportunidade. É para ser o prefeito. Que é para você bater em mim. E aí, Júlio? Eu digo, aqui comigo eu resolvo. Aqui não tem para esconder. É por isso que eu quero uma oportunidade para ser o prefeito. Vota no 36. Tem ninguém dizendo que tem candidato que está ganhando para bater nele. Não precisa ganhar para bater em tu. Para bater em tu, basta dizer que tu é incompetente. Despreparado. Não sabe trabalhar. Não tem sensibilidade. Tu não gosta do povo. Não sente o cheiro. Aqui, ó. Aqui está o documento. Isso aqui é omissão. Omissão. Isso aqui foi o surdo da Minigite. E nós estamos esse tanto de tempo aqui. Hoje nós já estamos numa sexta-feira. Já vai fazer uma semana e tudo escondidinho. Para o povo não saber. Isso aí, sim. Eu posso dizer que é incompetente. Quantas pessoas estão contaminadas, prefeito? Eu quero saber. Quantas? Você pode garantir para nós? E esse Maurício Casanova, hein? E esse Maurício Casanova, esse doutor aqui? Rapaz, você, meu irmão, como médico, tá bem, vou falar de tu não, porque tu não é ninguém. Vamos discutir imperatriz, eu vim aqui para falar da minha cidade. Eu quero falar da minha cidade. Das coisas, o que tu quer saber? O que tu quer botar para o povo saber? Candidato a prefeito, PTC Justino Filho. Vamos falar um pouquinho das pesquisas. As pesquisas é mentirosas ou é verdadeiras? Pesquisa imperatriz é o sistema de quem paga mais. Entendeu? Quem paga é que manda. Aqui está manipulado, está manipulado, o povo já sabe, a justiça eleitoral não se manifesta também, porque os partidos políticos que são oposição, tudo que está acontecendo, ficam caladinho. Porque eu duvido que você faça uma... Eu, por exemplo, se eu for na justiça eleitoral, é porque eu não vou pedir ajuda para juiz, que eu não acredito, eu queria acreditar que o que me contam não é verdade. Eu queria acreditar. os advogados do Madeira disse para os outros advogados, vieram me dizer isso. Olha, Justino, lá eles já disseram que não perde para ninguém, lá 99% eles ganham, que o juiz está na mão deles. Ora, rapaz, do pessoal do Madeira, os advogados do Madeira, que estão dizendo isso, se dão tudo a favor deles, por que eu, Justino, vou ficar preocupado com essas coisas? Eu não me preocupo mais em denunciar nada para a justiça eleitoral. Eu sofri uma tentativa de morte, tentando me matar. Eu falei num programa de televisão, eu mostrei, a justiça eleitoral nunca mandou me convocar, nunca mandou me chamar para perguntar se o senhor está precisando de proteção, nós podemos botar, sabe por que não bota? Aqui já estão dizendo uma coisa que eu não estou querendo acreditar, que já está tendo um esquema para favorecer o candidato que aí está. Eu não acredito, não. Eu quero acreditar que a justiça eleitoral está como está fazendo comigo, fiscalizando, de olho, dia e noite. eu quero acreditar nisso. Agora, cabe ao Carlinho Amorim ir para a televisão e mostrar o documento que entrou na justiça eleitoral para a gente poder dizer o que está acontecendo. Porque com o Justino é 24 horas e ele ainda liga para mim, eite, vem buscar que está correndo já. É ligeiro o menino contra o Justino. E eu queria pedir para o doutor Jadil, como promotor, que zela pelas leis, zela pela defesa do que eu tenho constitucional, que o senhor ficasse mais antenado, agisse mais, severamente, defendendo o cidadão. É o que cometi, que crime cometeu eu? Nenhum. Eu quero pedir oportunidade para as pessoas, votando no Justino Filho 36. Eu quero o seu voto, me dê seu voto, porque todo mundo diz que a eleição já está garantida. Tinha um que disse, não, nós vamos ganhar para o W.O., nem candidato vai ter. Aí tiraram o pobre do Hildo, que era um coitado, coitado. Fiquei com dó dele. Eu sempre dizia para o povo que o Hildo era ladrão. Eu digo, o Hildo não é ladrão, gente. O Hildo é um trombadinha. Ladrão, você não sabe o que é ladrão, não, gente. Você não sabe o que é ladrão. Eu ainda vou mostrar para você o que é ladrão. Ó, eu quero dizer que essa questão aqui, eu vou esperar as providências que o Carlinho tem que tomar. Porque o Carlinho, hoje, é o mais perseguido por esse atual gestor de Imperatriz. Ele sobe e ele embica o Carlinho, porque o Carlinho é o único que toma voto dele. Carlinho, eu já te disse, deixa de ser Carlinho e fica Carlão. Aí é para cima. Não tem medo. Porque, Carlinho, nós não podemos... Aqui a única coisa que eu posso acontecer comigo é chegar e dizer, bote os braços, Justino Filho, que nós vamos botar as pulseiras de Roberto Cali que mandaram para mim. Não, aqui pode tudo. Aqui não. Aqui, do jeito que está aqui, seu confo, você não pode dizer isso não. Aqui pode tudo. Eu estou até desconfiado que esse debate da Mirante é alguém vai lacrar os transmissores. Porque eu estou vendo umas conversas que chegam para mim é para que eu fique abismado. Até porque eu sou analfabeto. Eu só estudei até a sexta séria. Mas isso que o analfabeto é que sabe fazer as coisas, rapaz. Que aí tem um presidente e vai analfabeto todo. Acaba só tinha a sexta séria. Mas foi lá e pã! Foi eu que tinha que ser feito. Então, eu não me preocupo com eles. Eu estou preocupado com a seriedade. Quero dizer que sua televisão fez um marco na história eleitoral de Imperatriz. Não puxo confete nem média para você que se nós tivéssemos que brigar bem aqui. Tu sabe que nós vamos brigar é no ar, porque eu não abro mão do meu direito de entrevistado falar. Por isso, eu quero dizer, você fez um trabalho para o bem dessa cidade. Eu digo isso porque você dá oportunidade para todo mundo falar 30 minutos, eu que só tenho 1 minuto e 9 na televisão, gente, é demais. Eu tenho que agradecer e pedir para Deus orar por você junto com os pastores aí da Nova Vida. Quero pedir para os pastores da Igreja Nova Aliança, Nova Vida, que tem esse apóstolo Alex, que é um grande apóstolo, homem de Deus, que está realmente cuidando das suas ovelhas, esqueceu a briga política, a guerra política. Quero parabenizar o pastor Raimundo Nanato, da Igreja Aliança, que manteve a sua igreja à margem da política. Que homem de Deus! Resumo, 2 minutos. E eu quero agradecer, quero enaltecer, quero honrar o grande bispo que a Imperatriz tem, que é o bispo Pestana da Igreja Católica, que se manteu fiel na balança, equilibrado, um homem que manteve as coisas dentro do que era da política e ele foi lá e realmente está de parabéns. Resumo, 1 minuto. E eu quero agradecer a oportunidade do programa, deixar um grande abraço para o povo de Imperatriz e mandar as famílias correr para o socorrão, viu? Que lá, lá tem, a epidemia está lá dentro, porque lá tinha uma que morreu, a dona Damiana. Tome as providências, agradecer ao povo de Imperatriz, amanhã eu estou na Mirante. Meio dia, me assista, é 8 minutos comigo. Gente, chegamos ao final da rodada das entrevistas, democraticamente, entre as coligações e partidárias, todo mundo teve o mesmo tempo, o mesmo tratamento, os senhores tirem as conclusões dos senhores, porque é assim que manda o Ministério do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimos a risco que determina a lei. Tem todos, um bom dia, muito obrigado a todos, até lá. Fui. Dia 21 de setembro, Humberto e Ronaldo, os vendedores de beijo. Eles vão cantar para vocês. O show mais esperado do ano. Humberto e Ronaldo. Eu já fiz uma prova, se Deus vai me ajudar. Humberto e Ronaldo, é para dançar e se emocionar. Já pediu o romance. Dia 21 de setembro, no Parque de Exposições de Imperatriz. Eu não sei. Realização, Levada Elétrica Show. Patrocínio, Elétrica Amperi, lâmpadas, fios, tomadas, postes iluminárias. Top jeans, estilo e bom gosto. Doutor Tarsiano Gomes, excelência em plantes detalhes, clínica BioAge. Cred Shop, mais conquistas na sua vida. Gás São Francisco, gás de qualidade é Gás São Francisco. Zero oitocentos, zero nove oito, quatro dois, quatro dois. Feirão dos Móveis, Magazine, Mesas e Amários, com design moderno, facilitado no carnê. Imperatriz 24 horas, Dia 21 de setembro, Humberto e Ronaldo, os vendedores de beijo. Eles vão cantar pra vocês. O show mais esperado do ano, Humberto e Ronaldo. Humberto e Ronaldo, é pra dançar e se emocionar. Dia 21 de setembro, no Parque de Exposições de Imperatriz. Realização Levada Elétrica Show. Patrocínio.